Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, que ative as suas notificações. Sempre quando eu postar um vídeo, você seja avisado, tá bom? E no final do vídeo eu vou contar uma novidade que tem aqui no canal, se você quiser estar ajudando o canal. No vídeo de hoje eu estarei mostrando pra você como o sistema religioso, ele tem deixado as pessoas débeis, deixado as pessoas desorientadas e fazendo com que essas pessoas sigam as suas fábulas, acreditem em suas mentiras. E assim as pessoas, aquelas que dizem que servem a Cristo, são sacoteadas. veem ela de forma pejorativa. Vou mostrar pra você um vídeo aqui de três pessoas, três pessoas, provavelmente marido e mulher, e mais a mãe de um deles, ou do homem ou da mulher, que acreditam, e você também acredite se quiser, foram em um posto de combustível para colocar combustível em seu carro, e na hora de pagar apresentaram papel, um papel. Então, o frentista colocou a gasolina, e na hora de pagar, se eu não me engano, foi cem reais, e na hora de pagar apresentaram um papelzinho. Em branco, deram pro frentista. Tá, é cem reais. Aí o motorista, mas tá aí cem reais? Cem reais? Pela fé, cem reais. Aí, não, isso aqui é um papel, não, isso aí é cem reais. Eu tô dizendo pra você que é cem reais. Logo, foi chamada a polícia. Logo chamaram a polícia, e a polícia foi indagá-los da questão do dinheiro. Eles pegaram o papel que o rapaz quis pagar, o combustível, e mostraram pra eles, isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro, tenho certeza que isso aqui é dinheiro. E eles, sim, é dinheiro. Sim, é dinheiro. É dinheiro. Isso aqui é dinheiro de verdade. É isso? É isso que você tá falando? O que eu vou fazer? Vocês estão com algum problema psicológico, alguma coisa ou não? Não? Isso aqui, cara, o policial é o dinheiro. Seu? É o dinheiro? Sim. Os policiais insistem, insistem com o rapaz que está dirigindo e com a moça, mostrando pra ela, moça, isso aqui é dinheiro, tenho certeza. A moça dá as suas explicações e diz, é dinheiro. Moça, é dinheiro isso aqui mesmo, moça? Sim, é dinheiro. Não, isso aqui é um pedaço de papel. Não, é dinheiro. Isso aqui é o dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Pra você ver como o sistema religioso, ele tem feito as pessoas escravas mentalmente. porque acreditam em suas mentiras. Acredita em suas mentiras. Tá onde, gente? Isso aqui é dinheiro de algum... Isso aqui é pedaço de papel de caserna. Moça, isso aqui é dinheiro? Não, mas isso aqui é dinheiro. Não, não. Só responde pra mim. Isso aqui é dinheiro. Tá onde, gente? Pelo amor de Deus. Logo, esse policial falou o seguinte. Ó, se isso aqui é dinheiro, não é verdade? Sim. Então, se esse papel não se transformar em cem reais agora, em dez minutos, eu vou levar vocês dois presos. Só pra fazer isso aqui, isso aqui não deu. Se em dez minutos isso aqui não transformar em cem reais, eu levo a sua presa. Por falsa comunicação, ó. Falsa comunicação de crime, tudo que for. Levo a sua presa, só vai preso agora. O policial disse o seguinte. Vocês estão bitolados em alguma coisa. Vocês estão usando as escrituras, a Bíblia, para enganar pessoas. Ou se enganar. E se vocês tiverem mais algum, ou mais alguém, que estão reclamando de vocês, pode ter certeza que vocês serão presos. Vamos. Vocês estão bitolados em alguma coisa, vocês estão pegando a visão de vocês, de tudo. Vocês estão pegando a visão de vocês, de tudo. Certo? Vocês têm que tomar cuidado. Vocês estão atravendo da Bíblia. Vocês estão querendo enganar os outros. Eu nem que a pouco se eu tiver mais uma convenção com vocês. E eles acreditando piamente, ou, não sei, eu não posso julgar o grau de mal-caratismo, né, ou má-fé dessas pessoas. Se eles estão acreditando em alguém, ou eles mesmos estão fazendo essa nova doutrina, dizendo que vão transformar o papel em dinheiro. Não tem como assimilar uma coisa dessa. É impossível assimilar uma coisa dessa. O mais engraçado, né, é engraçado, mas, como diz aquele ditado, seria cômico se não fosse trágico. Eles vão até essa senhora, que está no banco de trás, e perguntam pra ela. Dona fulana, a senhora tem passagem? Não, não tem. Só tem documento na bolsa, dona fulana? Não, não tem. O que a senhora tem na bolsa? Só tem o dinheiro. Cheio de papelzinho, que com certeza vão nos lugares e vão passando. Papelzinho branco, papelzinho quadrado, né, em branco. E eles, ou essa senhora, falou assim, não, você tem dinheiro aqui dentro. Tá, quanto é que a senhora tem aí, dona fulana? Oitocentos. Tem passagem, dona Zé, está certinho a sua vida? Certinho? É, deixa eu ver, pega, abre a bolsa, só... Não tem documento nenhum aí, não, né? Tem, tem não. O que que tem aí dentro, só? Só, só que eu te mostrei. Só o último. Quanto é dinheiro aí? Oito. E o vídeo termina com os policiais ali fazendo a escolta dos frentistas para retirar toda a gasolina, o combustível do carro. Para você ver como o sistema religioso, ele engana as pessoas. Mente para as pessoas. Não é só na Ilude, não é só na Igreja A, na Igreja B, na Igreja C, não. É o sistema em si. Uns enganam os fiéis, dizendo que se eles derem todo o seu dinheiro no altar, Deus vai mudar a vida deles, Deus vai fazer algo grandioso em suas vidas. Outros enganam as pessoas dessa forma, bitolando elas, dizendo que um papel é dinheiro. E o interessante é que vão comprar com papel, acreditando. Porque tem uma passagem que diz assim, ir de comprar e sem dinheiro. Olha só. Só que você tem que entender o contexto de toda a história. Infelizmente, o nosso Brasil, o nosso mundo está assim, cheio de falsos profetas, que tem enganado a milhões de pessoas. E eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou suas próprias vontades, ou seus próprios desejos. Os falsos profetas enganam aqueles que eles sabem, que desejam aquilo que eles estão falando. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Então, seguir a Cristo, não se limita a essas loucuras, essas loucuras e debilidades. Quando eu digo loucuras, não é pessoa sendo louca, louca mentalmente, não. Ela se torna, ela se torna uma pessoa sem raciocínio. O cristão irracional que acredita em qualquer asneira, em qualquer fábula que os seus líderes falam. E vão, compra o combustível com papel. Infelizmente, é o que acontece. Pessoal, se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Compartilhe esse vídeo. Faça outras pessoas também assistirem, porque é muito importante saber que o sistema religioso tem enganado a muitos. Tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E uma novidade que eu falei que ia ter. Pessoal, muitas pessoas às vezes têm entrado em contato comigo e têm falado. Eu encontrei aqui, até falei pra vocês, encontrei uma senhora aqui, aqui em Criciúma, onde eu moro. Que falou assim, ó. Eu encontrei ela, a gente conversou, almoçou junto. E ela falou assim, me dá o teu número da conta, pra quando eu precisar ajudar. De vez em quando eu posso ajudar. Então, pra quem quiser agora estar ajudando o canal, você vai ser membro do canal. Aqui embaixo, em algum lugarzinho aqui, eu tava aberto o vídeo. Aqui embaixo, aqui ou aqui, vai estar ali. Membro, seja membro, tá? Eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver membro e inscrito. Se você quer ser membro do canal, ou se você quer ser um inscrito. Inscrito, você não vai pagar absolutamente nada. Você não vai pagar nada pra ser um inscrito do canal. Você tem um e-mail, você tá logado no YouTube. Você vai lá, se inscreve e não paga absolutamente nada. Ativa as notificações, vai receber os vídeos normalmente. Tá bom, pessoal? Normalmente. Que fique bem claro. Você não paga nada pra ser inscrito do canal. Tá bom? Você não paga nada. Agora, eu quero ser um membro. Eu quero ajudar o canal de alguma forma. Quero ajudar o canal de alguma forma. E pra que essa ajuda? É pra gente estar comprando equipamento. É pra gente estar sempre aqui em dia com o canal. Com, sei lá, um notebook novo. Uma câmera nova. E as pessoas que me ajudaram a comprar o celular. Esse celular aqui foi ajuda das pessoas aqui do canal. Tá bom? Aqui do canal, pessoas que me ajudaram a comprar. Então agora você poder ser membro do canal. Você vai ajudar com 2 dólares, 4 dólares. Agora, são 3 ou 4 valores que você pode estar ajudando. E você vai ajudar, assim como diz o nosso irmão Alfredo Paulo. Você vai ajudar espontaneamente. Se você quiser ajudar, você ajuda. Se você não quiser, você vai continuar vendo os vídeos. Tá bom, pessoal? Mas, é uma forma pra você que deseja ajudar o canal. Você pode estar ajudando. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. E sempre mostrando o que o sistema religioso tem feito na vida das pessoas. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.